O Ceará até fez um jogo bom ali contra o São Paulo, mas saiu em desvantagem aí para o jogo de volta. Pela arbitragem, o Ceará quase sai com um péssimo resultado do Morumbi. Até quando os árbitros vão prejudicar a equipe do Ceará? Parece uma coisa, né? O jogo está normal, ocorre alguma situação e lá vai a arbitragem atrapalhar. Por pouco, aí por pouco não, na verdade, pelo João Ricardo, o Ceará não saiu de lá com uma desvantagem ainda maior. Mas vamos ver um pouquinho mais aí sobre essa partida. O Marquinhos Santos colocou ali uma formação onde o Vinho jogava de falso 9, colocou o Rigonato como titular. Que pena que ele se lesionou ali bem no início do jogo, né? Uma bola ali, uma vontade ali, uma raça para poder dividir a bola com o jogador do São Paulo, mas ele acabou sentindo uma lesão. Uma pena, porque a gente ia ver mais desse jogador, né? Que já vem aí numa crescente com a equipe do Ceará. Tomara que ele se refere logo aí. Teve que colocar o Sobral no lugar do Rigonato, mas a gente viu um Ceará no primeiro tempo muito mais defensivo. O Ceará ia pouco ao ataque. Até jogou bem, como eu falei. Mas ia pouco ao ataque, estava se preocupando muito mais na defesa. Até pela formação que o Marquinhos Santos colocou em campo, né? Onde colocava o Vinho como falso 9. O Ceará no primeiro tempo foi melhor sim, mesmo jogando defensivamente, que o São Paulo. Fechou os espaços ali e teve chance ali com o Nino na trave, teve chance também com o Mendoza. O problema foi o segundo tempo, né? Segundo tempo, o São Paulo veio um pouco mais organizado. O Rogério Senna fez algumas modificações ali e aí saiu o gol do Unicão. O gol do Unicão ali foi mais mérito do Unicão do que falha da defesa do Ceará. Ele acertou um belo chute ali, né? Numa jogada típica dele, mas é difícil marcar esse tipo de jogada. Como eu ouviu falar da questão da arbitragem, aquilo ali não foi pênalti. O jogador do Ceará, Vitor Luiz, ele sobe primeiro. Depois o cara ali vem para dividir a bola. E aí acaba sendo atingido ali pelo cotovelo. Não tem como você pular, se impulsionar sem abrir os braços. É uma questão de lógica mesmo. Mas em câmera lenta, como o Vargas vê, eles viram pênalti naquele lance. É um total absurdo. E aí teve que vir o São João Ricardo ali, o paredão, para poder parar o Calera ali no pênalti. Então foi muito bem. Voltou o Ceará para o jogo. E aí a partir daquele momento o Ceará foi melhor na partida. A gente esperava que ele, não, o técnico Marquinhos Santos vai colocar alguns jogadores. Até porque ele levou 25 jogadores para essa partida. E aí ele teve ali duas substituições que foram forçadas. A primeira do Rigonato colocou o Sobral. E a segunda ali, onde o Yuri Castilho estava cansado no jogo. Era um jogador que não estava vindo jogando, estava no banco. Então sentiu muito o jogo, muita intensidade. Marcou bem, saiu para o jogo em alguns momentos. Mas ele fez essas duas substituições. Então ele tem o cara ali, o Guilherme Castilho, no banco. Um jogador de qualidade, como a gente viu ali contra o Palmeiras. Tem outros jogadores também que ele podia colocar a campo. Mas ele parecia satisfeito com o resultado. Ao meu ver, ele foi lá para o empate com o perder de 1 a 0. Pela postura dele, pelas substituições que ele não fez nesse jogo. Ele poderia dar um pouco mais. Já que o Ceará cresceu um pouco depois que o João Ricardo pegou o pênalti. Ele poderia ter colocado o time um pouco à frente para aproveitar essas oportunidades. Mas aquilo que eu falei para o jogo. O cara é covarde, viu? Ele respeita muito o time adversário. E deixa de valorizar o que tem no elenco. Distrair ao máximo o que tem do elenco para poder ganhar um jogo. Ele não pensa. Ele pensou no jogo lá em São Paulo como empate ou derrota. Ele, ao meu ver, não pensou em vencer essa partida. Então, é a gente ver aí que o técnico é bem fraco mesmo. Até por conta desse tipo de pensamento. Hoje, quando você joga uma eliminatória, você pensa em fazer um resultado também na casa do adversário. Não é porque o cara está jogando fora de casa que ele vai se retrancar. Ah, vou querer só o empate para poder decidir em casa. É Copa. Você tem que ir com tudo. É independente se é fora de casa ou dentro. Claro, você tem que respeitar o São Paulo. Mas você também tem que ter sua estratégia para poder atacar. Não só defender, como o Ceará fez muito nessa partida. Mas, voltando aqui quanto à questão do jogo em si. Foi um bom jogo, sim, da equipe do Ceará. O Ceará conseguiu sua saída, conseguiu sua escapada. Muita força de vontade na marcação. E está tudo em aberto esse confronto. O Ceará vai decidir no Castelão. O Castelão deve estar entupido aí. Tem mais de 25 mil pessoas confirmadas para essa partida aí. Então, vai ser um verdadeiro caldeirão aqui no Castelão. Até por ser uma decisão. E o Ceará ainda está muito vivo nessa decisão. O técnico Marquinhos Santos deve ter uma postura, claro, mais ofensiva nesse jogo no Castelão. E a gente espera que seja a formação tradicional que ele deve jogar. E a gente vai ver o que aconteceu. Mas, ainda está em aberto, sim, pela defesa do João Ricardo ali. Deixou o jogo em aberto para a equipe do Ceará. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um pouquinho aí do que foi o jogo, do que eu vi sobre a partida. Se você gostou do conteúdo, não esquece. Deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal. E também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu!